A IGN abriu uma votação de melhor jogo do ano deles até o momento e muitos estão alegando que a IGN acabou dando uma fraudada nesta votação aí pra não deixar o Black Myth e o Kong ganhar. Não se fala em outra coisa aqui em chique-chique, brincadeira, mas na gringa a galera tá comentando até um tanto sobre isso, né? Que ficou bem na cara se realmente a IGN tá fazendo alguma coisa, ficou muito na cara porque o Kong estava ganhando bem de lavada e em algumas horas ele simplesmente despencou das colocações. Mas por que isso? Por que a IGN quis fazer isso? E o que aconteceu? A gente vai dar um panorama aqui sobre tudo que tá rolando, o que a galera tá comentando sobre esse caso esquisito no mínimo, né? Então antes de começar o vídeo, não se esqueça, deixa o seu like, se inscreve aí no canal e vem comigo pro vídeo. Este vídeo é oferecido pela Global Cards. Os melhores games e gift cards pra Xbox você só encontra aqui. Se você quer gift cards com 5% de desconto, por exemplo, de Xbox, você consegue aqui. Diversos jogos também com desconto na Global Cards tem. E também você pode conseguir o seu Game Pass Ultimate aqui na Global Cards. Então clica aqui na descrição e vá conhecer a loja imediatamente. Então pessoal, o que que tá rolando aqui, né? Vamos lá do começo. A IGN abriu uma votação, tá? Uma votação de melhor jogo do ano até agora, né? Então eles falam que é o melhor jogo do ano até agora. E a votação acabou, tá? E o vencedor foi o Elder Ring com 73% dos votos, seguido do Final Fantasy Rebirth. E só em terceiro lugar que ficou o Black Myth e o Kong com 68.1% dos votos, tá? Então assim, foi esse daqui o resultado, né? E o Black Myth, entretanto, era pra ele ganhar isso aqui de lavada, tá? De lavada. Porque antes das votações encerrar, o Black Myth, ele não tava com 68%. Ele tava com 90%. Um número bem alto aí em relação aos outros concorrentes, né? Se a gente for dar uma analisada aqui, o cara fez tipo um leve mapeamento dos horários aqui. Ele foi printando o negócio, né? Então, às 16h28, o Black Myth tava com 90.4%. Ele tava muito na frente. Muito na frente mesmo, tá? E aí, tipo, um pouco menos de uma hora, meia hora depois, basicamente, o Black Myth tinha perdido 5%. Ele caiu pra 85%. Minutos depois, já perdeu mais 1%. E aí, né, no spam aqui, no período de uma hora, ele caiu pra 74%, mano. Então, ele caiu muito em uma hora de votação, né? Esquisito, no mínimo. O cara fez aqui uma tabela. Olha como os caras tão investigando o negócio, mano. Surreal. Os caras fizeram uma tabela aqui, né? Onde o Black Myth e o Kong, às 13h30, tava com 90.4%. E às 18h, né? No período de 5 horas, ele caiu de 90% pra 72%. O Final Fantasy, de 71, continua em 71. E o Outer Ring, de 68, subiu um pouquinho pra 71. Até aquele horário, né? E o resultado depois foi esse, né? O Outer Ring acabou ficando com 73. O Black Myth ficou pra 68, tá? Então, a galera tá falando que... Tipo, eu não sei se... Eu não cheguei a acompanhar a votação. Não sei se você podia dar, tipo, uma votação negativa. Então, parece que teve uma votação negativa em massa pro Kong cair. Algo assim, né? O cara tava falando aqui que, em uma hora, Ele recebeu 50 mil votações com uma votação negativa, tá? E ele simplesmente caiu em votação, tá? E a gente consegue ver aqui também os números das pessoas, né? O que a IGN falou sobre isso, né? Teve um post aqui dos caras reclamando, né? Em chinês. E a IGN falou que vai olhar se teve algum tipo de pessoa, Algum tipo de bot, tá? Ele falou que teve uma grande... Uma grande coisa de votar... Calma aí. Teve uma grande mudança de Astrobot versus Black Myth... Um duelo entre Astrobot e Black Myth e Kong nas últimas 12 horas. Mas nenhum voto foi deletado ou alterado pela gente, tá? Então, ele falou que vão dar uma olhada neste quesito. Então, basicamente, é isso aí que ocorreu. O Black Myth perdeu de... Isso aqui foi no mesmo dia, tá, gente? Então, foi 16 horas do dia. E aí, ele caiu no dia que seria o final da votação, tá? Então, foi isso que aconteceu aí com o Black Myth e o Elder Ring. Enfim, né? Então, isso aí foi o que aconteceu. Mas por quê? Por que o pessoal tá acusando a IGN dela ter feito isso, né? Supondo que ela realmente fez... Deu algum jeito de tirar ou utilizar bot, sei lá... Pra tirar essas votações, né? Muita gente tá alegando, simplesmente, o fato do Black Myth e o Kong... Ter sido um jogo que ele não tá sendo o queridinho da mídia. Embora ele recebeu boas notas... A gente teve análises bizarras, por exemplo, por parte da Screen Rant... Que alegava que o jogo não tinha mulheres. É engraçado essa análise da Screen Rant... Inclusive, aqui no capítulo 4, né? É um capítulo que, basicamente, apresenta muitas personagens femininas. No capítulo 5 também, acaba que, tipo... Todas as personagens femininas do jogo... Acabam aparecendo lá pro capítulo 4 e pro capítulo 5, né? Mostrando bastante personagens femininas ali... Do clã das aranhas ali, né? Mas a galera tá alegando, justamente, isso. Dois pontos. O primeiro ponto, que eu acho que não, tá? Que é o fato do criador do Black Myth e o Kong... Ter recusado a proposta lá da Sweet Baby... E ele decidiu não acatar a resposta da Sweet Baby... Muita gente tá falando que acha que é por causa disso... Mas eu acho que tá mais pra segunda opção... Que é as alegações ali do desenvolvedor em relação a mulheres, né? Ele falou lá sobre mulheres... Eu nem lembro o que ele falou... Mas eu lembro que ele falou que ninguém liga pra mulheres em jogo... Alguma coisa assim, né? Ou que ninguém liga pra mulheres jogando e tal... Ele atacou ali as mulheres, né? E acabou que a galera ficou com... A parte da mídia acabou ficando com bastante ranço dele... Com bastante raiva do desenvolvedor, do criador do jogo... Tanto que na Screen Rant a gente viu isso... Tinha matérias, bastante matérias... Falando sobre isso, né? Sobre o desenvolvedor... Teve parte de algumas pessoas da mídia... Tentando promover uma espécie de boicote pro jogo... Que acabou não tendo tanta voz... E não acontecendo tanto... Mas houve essas movimentações... Em torno do Black Mythil Kong... Por parte da mídia... E aí a galera... Olhando isso aqui... Vendo esses números... Essa votação do Black Mythil Kong... Aí caindo de repente... Parece, né? Aparenta pra gente olhando isso aqui... É que a IGN... Simplesmente falou... Pô, a gente não pode deixar o Black Mythil Kong ganhar... A gente não pode dar este mérito pro jogo... Por causa desse histórico que o jogo veio a ter... Que é um histórico que é off do jogo... É um negócio que... Não é julgar o jogo em si... E sim julgar a pessoa por trás... Os comentários por trás... É um negócio off... Em relação ao Black Mythil Kong... Na minha opinião... Então... Assim... Não vamos deixar a galera analisar o jogo... Vamos aí... Colocar uma birrinha... Uma espécie de birrinha por trás... Em relação ao Black Mythil Kong... A princípio é isso... Ela falou que houve um duelo de Black Mythil... O Astrobot na última hora... O Astrobot ficou com uma boa votação... Também... Mas... Particularmente... Eu acho que não... Não sei se foi o uso de bot... Se foi alguma movimentação massiva... Para tentar... Tirar o Black Mythil Kong... A gente não vai saber... Eu acho que mesmo se a IGN abrir investigação... O site deles... Eles podem alegar qualquer coisa... Eles podem alegar que houve um ataque de bot... Que não foi eles... E infelizmente... A gente nunca vai saber... Tá? É um negócio assim... Ok... Né? Tipo... É uma votação no site da IGN... Não ligo para isso... Mas... Mostra uma espécie de índole aqui... Mostra uma coisa esquisita... Aqui... Né? Eu acho que é estranho... E isso leva aquelas discussões... Será que toda parte da mídia tem esse ranço... Com o Black Mythil Kong? Porque isso com certeza vai afetar... Lá ele aparecer no jogo do ano... Né? Ou ser listado como um dos jogos do ano... Né? Enfim... Só o futuro vai dizer... E a gente vai ver isso no final do ano... O que que vai ocorrer... E se a galera vai achar justo ou não... Dependendo dos acontecimentos até lá... Mas... É só isso aí... Né? Que tá acontecendo... E é isso que a galera tá... Alegando e criticando a IGN... É isso... Espero que você gostasse desse vídeo... Um beijo, um grande abraço... Meus inscritos... Um beijo no popô... Até a próxima... E tchau, tchau!